Acabamento batizão, você sabe muito bem aonde isso vai dar Tá quente, já não gosta Tá quente, tá bem quente Vai muito quente Sempre quente, já não gosta Fala, fala galerinha E aí é pessoal Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Com os 5 melhores livros de 2015 Eita Estamos aqui no último edifício Com um vídeo assim, acho que bastante esperado Porque o pessoal sempre pergunta Ah, diga um livro massa Estamos aqui pra dizer, essa é a hora Essa é a hora das melhores recomendações do ano Segundo nossas leituras, claro O primeiro livro é Eu li no início do ano O Torreão foi indicação de Tate Leite Do Cabine E assim, eu não consegui fazer uma sinopse Muito que fizesse sentido Essa é a verdade O livro se passa na Europa Num castelo Só que a história atual De um novo arquino Que é chamado pelo primo dele Pra fazer uns trabalhos lá nesse castelo Que ele quer transformar num hotel E lá não tem rede do wi-fi Não paga celular E o cara fica isolado E ele fica meio louco E começam a acontecer umas coisas meio bizarras E assim O livro em si Ele tá aqui Nesse vídeo Principalmente pela narrativa de Jennifer Egan Que, gente É genial A história, se eu não me engano Lembro mais ou menos Mas eu acho que ela tem mais uma perspectiva E no início Eu quase que eu desistia Porque é uma leitura Realmente Confusa Mas depois que a pessoa pega o ritmo É uma coisa assim Que você E depois tem uma virada Aí na história Que você fica Jeete do céu Entendeu? Tipo Eu recomendo a leitura Foi um dos melhores livros realmente Principalmente Tela narrativa Que é genial Meu primeiro livro Foi lido em abril E já tem resenha aqui no canal Quem quiser Pode clicar aqui em cima pra ver É Silo De Hugh Howey Ele conta a história de Juliette Que mora dentro de um silo Que nada mais é do que aquelas torres Grandes pra armazenar grãos Sementes Entre outras coisas Produtos agrícolas É um mundo histórico Pós-apocalíptico Onde as pessoas vivem Ali dentro trancafiadas Sem saber muito bem o porquê Então Juliette acaba sendo O papel principal Pra solucionar os problemas Ali dentro E resolver os mistérios Que se passam Dentro do silo Muito recomendado Foi um livro Que fez com que eu começasse Um ano Em grande estilo Gostei bastante Tô louco pra ler a continuação E recomendo muito O próximo livro Eu já comentei aqui Normalmente já comentou aqui Ou seja Recomendadíssimo O sentido de um fim De Julian Barnes E gente Esse também É um livro Que é muito difícil De você definir A história Porque é um livro Muito reflexivo Senhor de idade já Que ele conta Coisas do passado E ele traz Reflexões sobre O que é a memória E o que é a vida E o que é o amor E são coisas Muito questionamentos Muito interessantes E aí você fica Realmente Em dúvida De Será que a memória Que é a memória Será que a gente Não muda as memórias Será que a gente Não influencia A forma como a gente Lembra das memórias Então É muito Nossa É um livro super fininho Dá pra ler rápido Só que eu acho que Demora um pouco mais Pelas próprias reflexões Porque você tem que parar Pra pensar Você para E dá aquela Ele é bem sensível E profundo Exatamente Melhor Esse dia do ano Mas O meu próximo livro Foi lido em junho Desse ano E é Nada mais Nada menos Do que Perdido em Marte De Andy Weyer Tu gosta de fazer assim Vim assim Tipo Misterioso Subindo É o efeito Que dá Show Esse livro Conta a história De Mark Watney Um astronauta Que acaba preso Em Marte Devido a um acidente Que acontece Com a nave Da tripulação Em que ele estava Fazendo uma missão No planeta Então a tripulação Pensa que ele está morto E vai embora Daí ele acorda E fica ali E tem que sobreviver Sozinho naquele planeta Somente com as coisas Que ele tem disponível Na base espacial Então é um livro Muito legal Já tem adaptação Para o cinema E é muito legal Ver como a personalidade De Mark Influencia No resultado Desse livro Ele é muito divertido Muito sarcástico Tem um humor Muito legal E ele consegue Tirar o melhor Da situação Em que ele se encontra Então é um livro Muito recomendado Para todo mundo Esse livro É muito bom Esse livro Eu li esse mês Pequena abelha Depois de anos Das pessoas Me recomendando Sério Acho que desde 2008 2009 As pessoas Ah, ler esse livro Foi muito bom Eu nunca dava uma chance Mas enfim Graças a Deus Eu dei essa chance Ele conta a história Da pequena abelha Que é uma refugiada Que ficou dois anos Presa na Inglaterra É solta E ela vai ver no tempo Tem uma forma De narrar Tão peculiar Que ela faz Muitas brincadeiras Entre como Um africano fala Na terra dela Digamos assim E como Um britânico fala Então ela Traz muitas piadas E ao mesmo tempo Gera muita reflexão De como a gente Encara as coisas Amorzinho Ela tem uma relação Com um casal britânico Que ela conheceu na África Enquanto eles estavam De férias Tem uma parte Meio pesada No livro Mas que A forma como ela vê As coisas É extremamente bonita Sério É uma coisa assim Muito, muito tocante Quem ainda não leu Gente Deu uma chance E a próxima leitura Foi feita em setembro Desse ano Ou foi agosto, setembro Ou foi setembro e outubro Mas Tão sabendo, hein, amigo? O nome do vento De Patrick Rathfuss É um livro muito querido Por todas as pessoas Que o leram Muito recomendado De verdade Conta a história de Colt Que hoje é dono De uma pousada E vai contar Trajetória de Colt Durante sua infância E adolescência E o caminho Que ele teve que percorrer Para entrar Numa escola de magia E aprender a nomear Os quatro elementos Água, terra, fogo e ar E saber utilizar eles Em batalhas Não, essa parte Eu não tô sabendo direito Não, cara Tô sabendo desde o início Além de saber um pouco mais Sobre um assassino Que matou toda a sua família Esse livro É muito completo Muito recomendado Tem uma história Muito concisa Personagens muito fortes De Boa índole Uns peças de guerre Mais ou menos São pessoas íntegras São pessoas sérias São pessoas... Se trabalhadoras São personagens muito cativantes Exceto alguns Que você realmente não gosta E que tem uma desconfiança Né, aqui nesse livro Toda regra tem uma exceção, né Toda regra tem uma exceção Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos Então, o Nome do Vento É um livro Super recomendado Pra todas as pessoas Que gostam de fantasia Meu penúltimo livro Foi resenha o quê? Eu vim três aqui, viu? Foi um dia desse Já dá uma olhadinha Só dá uma conferida lá Mas Garotas de vidro Eu já percebi Que muitas pessoas Ficaram Interessadas E fiquem, gente Sério Fiquem Comprem Leiam Peguem emprestado Mas leiam Muito legal Eu não vou entrar muito em detalhes Mas Basicamente É sobre Transfrentes elementares Eu já falei bastante aqui Sobre Semana passada Sério Um dos melhores livros A narrativa Oh Gente Essa mulher Ela não existe Recomendadíssima Só digo isso Meu próximo livro É Léxico De Max Berry Com certeza Foi uma das melhores leituras Desse ano Ele fala sobre Uma escola Onde as pessoas ingressam Pra aprender a usar as palavras Como armas Todas as pessoas Que se formam nessa escola Passam a ter nomes de poetas E é assim que eles passam a ser conhecidos E trabalham pra uma organização Misteriosa Que quem vê o livro Vai saber sobre o que se trata Ele conta a história de Emily Que é uma moradora de rua Que é recrutada Pra fazer parte dessa escola E de Will Um carpinteiro Que é atacado No aeroporto Como se ele fizesse parte De alguma coisa Que prejudicasse essa organização Então as pessoas estão atrás dele Por esse mistério Ele tem um ritmo muito acelerado E é impossível Impressionou né Vai que alguém É Não vou dizer pra que pra todo mundo É impossível Mas eu tô falando pra quem quer Ele tem um ritmo muito acelerado E a narrativa de Max Berry É muito concisa Gente Eu tenho que falar a gente Mas antes disso Eu vou indicar o quinto livro Certo? Aquela né Eu não vou me subivindicar as vontades Olha O sol é para todos Rapper Lee Não fiz resenha Mas eu li Recentemente Acho que mês passado Não lembro Eu lembrei muito dele Enquanto eu tava no livro A pequena abelha Apesar de serem assuntos E épocas diferentes É um livro que também é narrado Por uma jovem Na verdade uma criança aqui Ela tem um olhar O que eu acho sensacional Nesse livro É que ele foi escrito Na década de 50 Começa por aí Só que ele é muito atual Minha gente Muito atual Ele falou sobre racismo Um negro foi acusado De cometer um estupro Contra a filha de um branco E aí o pai da narradora Ficou encarregado De defendê-lo na justiça Isso naquela época O cara tinha que ser Enfim Ele era acusado E morto no mesmo momento Porque era uma sociedade Muito racista Infelizmente a gente ainda tem Bastante casos Né Então não deixa de ser Um livro muito atual Extremamente sensível Ela traz umas perguntas Que gente Dá um tapa na cara da pessoa Que você fica Porque os seres humanos São assim Não é mesmo? É mesmo Não tem como A gente A gente que eu falo Tipo seres humanos Em geral Ainda está Separando pessoas Pela cor da pele Gente Por favor Então Se você está pensando Em ler esse livro Leia É muito bom Muito bom De verdade É um Não vou falar Não vou falar nada Porque é muito bom E pronto Entendeu? É genial Rapidly Meu Deus Para finalizar O meu último livro Teve resenha aqui Há alguns dias atrás É Trono de Vidro De Sarah J.M.S. Uma fantasia Y.A. Muito bacana Para quem procura Ingressar no gênero Para quem procura Conhecer Alguma coisa do gênero É um livro Que tem ação Que tem mortes Menos decapitados Para quem gosta disso Tem um pouco Tem um pouco de magia Então é isso galera Se vocês gostaram Tem um curtir aí Para ajudar na divulgação Última de The Vips Acho que a gente parece Né? A que? Não Nem digando Não, mas é sério Se vocês quiserem Que a gente faça a resenha Próxima de algum desses livros Deixem aqui nos comentários E a gente pode falar Um pouco mais Porque assim A gente só Falou Porque a gente gostou Bem rapidamente Então se quiser Que a gente faça Um vídeo de comentários Específico De algum livro Deixem aqui embaixo Só para a gente ter uma noção Vai ser um prazer Falar Afinal Com certeza Foram muito bons E É isso né? É É isso Por último A gente só queria deixar O agradecimento Fechando o ano Com chato de ouro Sério A gente está muito feliz Com o canal Muito de verdade Muito, muito, muito A gente está ok Pouco mais de 3 meses No Booktube E gente A gente só tem a agradecer A todo mundo Que apoiou a gente A todo mundo Do Booktube Que está em contato Com a gente Que conversa com a gente Que está ali Nas pessoas batalhas diárias E Aqui a gente Não, a gente queria agradecer Os nossos amigos E familiares Principalmente Porque Eu acho que Desde antes A gente criou o canal O pessoal estava Incentivando É uma faixa Vocês leem muito É legal E vinha pedir informação Para a gente O carinho de todo mundo A gente sente assim De perto Está cada vez mais difícil De dar um feedback Desse feedback positivo Que a gente está recebendo Mas a gente está tentando Assim ao máximo Nosso muito obrigado Um feliz ano novo Para todo mundo Seja um ano maravilhoso Cheio de leituras Sim Cheio de realizações Enfim Coisas boas Aprendizadas Mil Para todo mundo Duas missões honrosas Aqui Primeiro Para a falsidade Que a gente não agradeceu Devidamente Vocês devem ter visto Nos últimos vídeos Eles fizeram Parte de dois deles Eles participaram De dois vídeos com a gente Então eles estão sempre Ali com a gente A gente está sempre junto E é uma galera Muito massa Que sempre dá Um temperinho a mais Uma coisa Uma particularidade Ali Então muito massa Galera Muito obrigada Também pelo incentivo De vocês Sério Galera Se instiga Em compartilhar As coisas Muito massa E outra missão rosa Para Alex Irmão de Norby Que também Apareceu aqui E está ajudando a gente Inclusive nas edições Bastante Alex está show Valeu Gostei Segundo ele Ele é o terceiro elefante Do negócio Então ó Ele é o verde Então é isso galera A gente vê vocês o que? Próxima semana Próxima semana A gente se vê galera Mas é brincadeira Sexta-feira já tem vídeo de novo Então não vai nem dar tempo É só pra dizer A gente está perto de sempre Sexta-feira já é 2016 Imagina Diga aí pô Então sexta-feira a gente se vê Não vai dar nem Vocês já enjoaram a cara da gente Não vai nem Nem ter saudade aí Nesses três dias Dois dias Você nem vai contar Mas é isso Valeu galera A gente se vê É isso né Siga a gente nas redes sociais E vocês já estão sabendo de tudo Se não for inscrever no canal Aproveita pra se inscrever agora Todo esse tempo Que próximo ano Vem coisa nova por aí E a gente já está Com uns esquemas aí Evalando as coisas novas E é isso aí galera A gente se vê Valeu Tchau 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 tchau